Primeiro é o beijo quente procurado A língua procurando a outra Vendo-se a boca combina Se combina o beijo Meio caminho andado Depois é a pele Se a textura vale O pelo com o pelo Ou o pelo com seu pelo Ou os pelos com o meu pelo Ou o medo Depois o cheiro Um procurando o outro O cheiro de colônia Ou cheiro de prazer E os dois se embriagam Ou vão até o banheiro Depois a cor O amor tem cor Cada amor tem uma cor Cada beijo tem uma cor Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria O amor tem cor O amor tem cor Depois o cheiro Um procurando o outro O cheiro de colônia Ou cheiro de prazer E os dois se embriagam Ou vão até o banheiro Depois a cor Depois a cor Depois a cor O amor tem cor Cada amor tem uma cor Cada beijo tem uma cor Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria O amor tem cor Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria O amor tem cor Cor de caramelo doce Cor de caramelo doce Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria Cor de caramelo doce Cor de acerto Cor de mar